E quem vos fala é Double e esse é o DoubleDoo, e galera, nesse momento eu estou em live, e manos, esse vídeo aqui vai ser um vídeo especial, onde a gente vai gastar 11 técnicos. Como vocês podem ver, boa parte do meu time tá no nível máximo, tá ligado? Pra quem não sabe, quem tá na cartinha preta é que tá no nível máximo, e cartinha amarela é que ainda não alcançou. E eu vou gastar esses 11 técnicos pra tentar evoluir esses jogadores. O jogador que eu quero muito que chegue no nível máximo é o Hazard. O Salah também, eu quero muito que evolua. O Agüero também tá muito próximo de chegar no overall máximo. Lembrando que o Agüero atualmente, depois da atualização do DLS, os novos Agüeros que saem, que você compra no mercado, ele chega no máximo overall 92. O meu, como eu comprei em 2020, e no 2020 ele tinha overall máximo 93, ele chega no overall 93. Então, essa é uma carta rara, tá? O Agüero 93. Enfim, vamos gastar de baixo pra cima, né? Primeiro vamos gastar no goleiro. Eu tenho o Donnarumma, então a gente evoluiu o Donnarumma ali, né? Bom, atualizamos aí, ó. Tá aí, o Donnarumma foi treinado. E eu estou em live, vocês podem ver aí que tem um chat aí no canto da tela. Vamos lá. Eu quero, vamos torcer pro Hazard chegar no nível máximo, mano. Vamos embora, ó. Vamos começar de baixo pra cima? Vamos começar no... Caramba, vamos começar aqui porque a gente tem 4 preparos físicos de um jogador só. Vamos lá. Boa! Foi no Hazard. Nossa, mas olha o tanto que evoluiu, mano. Não evoluiu nada. Vamos de novo. Não, vamos sempre no preparo físico. Vamos embora. Haaland. Mano, o Haaland chega no... Eu nem sei que potencial máximo é o do Haaland. Vamos de novo. Agüero. Evoluiu um tiquinho de nada, mas o Agüero... Mano, o Agüero pode chegar no potencial máximo hoje, hein, mano? Vamos lá. Eu quero que o Agüero e o Hazard cheguem no potencial máximo. Vamos embora. De novo o Haaland. Caramba, Haaland. E o pior é que, mano, vocês veem que não aumenta quase nada, né, mano? Vamos de novo aqui. O Haaland. Caramba, Haaland. Caraca, vai ser você. Vamos aqui de novo. Prepara o físico. Agora vai ser o de dois jogadores. Vamos ver. Boa. Salah e Mané. O Kanté, perdão. São dois jogadores que não tinham evoluído até agora, né? Mais dois. Vamos embora. Caraca, agora vai dar só o Salah. E o... Sem dúvida. Ó, chegou por 88 o Haaland. Ele participou de três, eu acho, até agora. Temos mais três. Vamos embora. Ah, caramba. Essa aqui é de três jogadores. Vamos deixar para o final. Essa aqui é de dois jogadores. Caramba, mano. De novo vocês dois? Beleza. Agora temos mais dois. E os dois são de ouro, né? Isso. A gente tem mais dois. Não, um de prata aqui, de bronze, sei lá. Vamos ver. Boa, moleque. 94? Não, não subiu. Não subiu. E agora a gente tem um de ouro, mano. Vamos embora. Por favor, mano. Ó, o ideal é que pegasse o Agüero e o Hazard. Vamos ver. Pegou. Caraca, pegou. Justo os dois, mano. Aí, o Agüero chegou ao potencial máximo e o Agüero, o Hazard, não. O Hazard chegou aqui no potencial, perto do potencial. Eu acho que o Hazard chega o quê? O 95, 96? E olha o Salah também evolui para o 95, mano. Então, beleza. Conseguimos a carta rara, ó. Você alcança o potencial máximo e lembrando que os Agüeros atuais chegam no máximo ao 92. Essa é uma carta rara porque só quem já tinha o Agüero no passado vai ter o Agüero. no overall 93. Então, mano, mais uma cartinha aí para a coleção no potencial máximo e falta uma porrada de gente ainda. E sempre que eu juntar bastante treino, eu vou fazer um vídeo aqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse seu like, se é novo para que se inscreva, seja muito bem-vindo. É isso aí. Até mais. Até mais.